Vambora de novo, descida rapaziada Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo Se inscreve você que não é inscrito, deixa o like aí Mais um rolezão de bike Hoje estamos indo pra Rialto Aí ó, pneu rodando liso Salve, salve o rapaziada Cara de monarca, viado Se é monarca aí, cara Ô, cabeçudo Dá tropa Só que vale 10 Aguenta pelo, porra Vambora, bebê Você te dá grau, viado? Puxa aí, puxa aí Não que é brabo, porra Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa O banco assim, rapaziada, tá topa da grau Mas se ele é lá pra longe, eu não vou aguentar muito não Baixinha, a perna tá nem esticando Mas vamos lá, vou tentar Tá vindo o bike aí atrás Ó Tá nem na metade Porque hoje nós estamos indo mais devagar Se pegar pra ele voado, filho Loucura Ó, tinha uma vez que a gente veio aqui A gente veio rapidão, né, velho? Pô, rapidão, tem que ver aí, Ito Grudei assim nele, assim, ó, rapidasso Tem ruim, tem ruim Aperta o meu lado Caraca, que grausão Ó, mantém Eu desci tudo no grau, cês não viu, não? Ah, apertei muita força, freio Olha o pão, olha o pão Que mamão o pão, velho Uhuuu Xô, bora pedelar aqui, cara Viver Acreditar, fazer acontecer, porra Vambora Ao tempo atrás Era eu e dez inscritos, filho Zero visualização Agora, graças a Deus Está acontecendo está crescendo é isso marcha no que é fé em Deus porque sem Deus não sou nada vambora e vai com Deus vou pegar só o vácuo no grau nossa olhar para trás vai ver o pneu de sua cara E aí 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 eu morri velho tô cansado tô aguentando mais tira 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 né que não tô aguentando tá bom tá bom eu não vou aguentar mais tira tira passou rapaziada lascou o bora mas é forte o carro porra um mês sem pedalar para cá mano puxando um grau banco meio baixo é isso que dá cansa e vai que aro vinte e seis a vambora de novo descida rapaziada e sem as mãos para descansar a motoca o caminhão tá pego um mês sem vir para cá já tá maluco tô derrotado brother rapaziada catando goiaba tá saindo da gelo mostro o cara que é isso que eu acho que pegou hein oi 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 o Esse cara fica puto comigo, ó Viajei ali, assumo o meu erro Mas... Viajei legal A senhora atravessando ele Agora assumo o meu erro Cúsculo bovino um quilo Dezenove e noventa e nove Miolo da paleta bovino um quilo Vinte e sete e noventa Coxa com sobrecoxa de frango um quilo Vinte e sete e sete e sete